Olá, eu sou a Carol Costa do Minhas Plantas. Estou aqui hoje para ajudar você no sonho de ter uma horta. E eu vou mostrar especialmente que para ter uma horta você não precisa ter muito trabalho, não precisa nem sequer ter muito espaço. Essa turma que está aqui do meu lado, inclusive, não está aqui à toa, porque o manjericão é a estrela das hortas. Olha quantas espécies, quantas variedades existem. Esse aqui é o manjericão folha de alface, olha o tamanho da folhagem dele. Já esse pititico que parece um manjeriquinho em vez de um manjericão é o grecoapala. Aqui a gente tem o manjericão roxo, é o manjericão rubi. E aqui você tem o genaro, que é para fazer uma pasta piu bela. Esse aqui tem cheiro de limão, é o limontino. Se você não gosta de manjericão, não tem importância. Põe a espécie da sua preferência, tá? Eu vou te ajudar a montar o vaso desde o começo, vamos junto? Você precisa de um vaso, pode ser de barro, pode ser de plástico, desde que ele tenha furo embaixo, está tudo certo, tá? Então, além do vaso, embaixo a gente faz o que a gente chama de camada de drenagem. É para o excesso de água das regras não ficar empossado na raiz. Vamos usar, neste caso, argila expandida, que são essas bolotinhas aqui. Mas pode ser caquinho de telha, não importa. Depois da argila, a gente vai fazer uma outra camadinha também de uns dois dedos de areia. Por que a gente vai usar areia? Porque quando molha muito o vaso, começa a sair água com terra. A areia segura um pouco. Por último, aqui começam os truques. Se você puder colocar na terra um pouquinho de vermiculita, que são essas bolinhas aqui, a vermiculita ajuda a reter água, não tem que ficar regando tanto. Faz uma camada bem boa. Aí, aqui no meio, a gente vai fazer um pequeno furinho, onde a gente vai depositar pelo menos três sementinhas. Não põe só uma, porque vai que você dá azar e aquela uma que você pôs não vai para frente, né? Aqui está o pacotinho da Grecoapala. Como elas são bem pequenininhas, não afunda ela na terra, porque o germezinho brotinho vai ter um esforço danado para empurrar uma camadona de terra. É bem superficial e por cima é só um pozinho de terra bem levinho que a gente joga. De maneira geral, as hortaliças e as ervas e temperos crescem bem com quatro horas de sol. E você vai falar, puxa, ainda não tem quatro horas de sol. Não tem importância, a planta se adapta, está viva, é um ser vivo. Então, tenta, comece a sua hortinha, mesmo que você tenha um pouco menos de horas de sol. Depois que plantou, mantém úmido. E no começo, como elas ainda são bem pequenininhas e frágeis, usa um borrifador e não um regador. Se você seguir o passo a passo que a gente ensinou aqui, daqui a algum tempo você vai ter uma mudinha. No caso do manjericão, as flores roubam o perfume da folha. Então, dá um pouquinho de pena, mas não deixe o seu manjericão da flor. Senão você vai ter um manjericão que não tem cheiro de nada. Com esse vídeo, a gente começa a web série Minha Horta. No próximo, a gente vai te ensinar a plantar num vaso um pouco maior do que esse. Aliás, você podia mostrar pra gente como é que está ficando o seu cantinho verde, né? Hashtag Minha Horta, pra gente compartilhar também as suas fotos. Combinado? Vejo você no próximo vídeo. Agora, licença, que eu vou tomar conta das minhas plantinhas. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho